A máscara mudou de objeto de proteção para algo mais. A produção dela é também uma oportunidade de complementar a renda da família. E a demanda está só aumentando. Graças a Deus, os sinais que o pessoal estão se protegendo, né? É bom e ruim por conta do tempo que a gente está vivendo. Mas, como está em falta e a gente está conseguindo manter todo mundo do jeito que ele está querendo, graças a Deus, estamos mandando agora até para fora. E, graças a Deus, está indo tudo ok. E o negócio deu tão certo que a Mairis teve que contratar três pessoas para ajudar na produção das máscaras, que são feitas de um tecido 100% algodão. Por dia, elas conseguem finalizar entre 300 a 350 máscaras. O trabalho começa às 7 da manhã e segue até às 10 horas da noite, de domingo a domingo. Toda venda é feita pela internet, por meio de aplicativo de mensagem e rede social. E a entrega é feita por um motoboy. Em meio à crise, a Mairis conseguiu empreender. E o SEBRAE, com o objetivo de ajudar os trabalhadores devido aos prejuízos causados, está desenvolvendo um conjunto de soluções voltados a atender a cada um dos segmentos mais atingidos, como o da beleza, que é o setor da empreendedora. E entendendo a necessidade de gerar flexibilidade, de realizar um planejamento a curto, médio e longo prazo. E o SEBRAE tem contribuído fortemente com essas iniciativas, através das nossas salas virtuais, oferecendo consultorias online. E essas consultorias, elas são feitas de maneira simultânea em todas as unidades regionais. São 46 salas, com várias temáticas, temáticas voltadas para a inovação, voltadas para o marketing e vendas.